Você trabalha com a silhuete ou qualquer plotter de recorte, sublimação, transfer, costura criativa, comunicação visual e sente que tem muito olho gordo no seu trabalho? Ah, meu filho, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas primeiro, vem aqui com o Titio. Muito bem, pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Hoje eu vou falar sobre o famoso olho gordo em nosso trabalho. Todas as aulas que eu faço aqui é com experiência no que já aconteceu aqui na comunidade web durante esses 27 anos e também das experiências que os clientes que não têm, na verdade, experiência nessa área e aí na ingenuidade, acaba deixando as pessoas visualizarem o seu trabalho. O que eu quero dizer com isso? Muito simples, pessoal. Vejo bastante gente vindo aqui, isso acontece aqui na nossa loja física e acaba reclamando que, por exemplo, teve uma cliente que veio recente aqui e aí ela trabalha com serigrafia, estava com dor no braço e tal e queria mudar para a parte de sublimação. Aí ela comprou os equipamentos, tá certo? Veio conhecer aqui a nossa loja física e contou que chegou um parente na casa dela e ficou por uma semana e aí não tinha o que fazer, né? Ela fazia lá as camisas, fazia a caneca, fazia a quebra-cabeça, almofada, enfim. E aí esse cara ficava visualizando tudinho, só na espreita ali. Cara, depois de uma semana, ela vem e conta aqui pra nós que esse rapaz agora que ficou hospedado na casa dela, que é um parente, está fazendo a mesma coisa. Provavelmente fotografou ou sei lá o que ele fez, pegou os nomes dos equipamentos, etc. E começou a fazer o investimento nisso. E hoje é o principal concorrente dela em Sorocaba, cobrando muito mais barato. Por quê? Porque não tem conhecimento, perde um monte de material, compra a arte pronta e aí tem um grande problema nisso aí. Claro que na verdade ele pode fazer o que ele quiser. Só que quando ele está com piriri, ele recorre a ela pra fazer a arte, etc. E aí nessa parte ela já dá um coice nele, tá certo? Bom também. Tem uma querida aluna nossa aí que fez aí, acho que mais ou menos 3, 4 anos o nosso treinamento presencial em São Paulo. E ocorreu a mesma coisa com ela. Vou mandar um abraço aqui pra ela, Vanessa O Rico. Aí Vanessa, essa é pra você, hein? Também, na ingenuidade, ficou uma pessoa lá na casa dela. Na verdade, se não me engano, não ficou hospedado. Mas ia direto lá e começou só com o olho gordo. E aí começou exatamente a fazer a mesma coisa que ela e cobrando mais barato. Com um pequeno diferencial pra parte ruim, né? Não tem conhecimento nenhum e fica perdendo material e também fica pedindo pra ela fazer as artes. Beleza? Tá se identificando aí, Vanessa? Coloca aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Se tem o olho gordo, o que você pode fazer? Pra quem conhece aqui a comunidade web na loja física, aqui virou uma floresta também, que minha esposa adora plantas. E ela colocou aqui um monte de cactos, até anotei aqui pra não esquecer, e sete ervas, pra afastar esse mau olhado aí, esse olho gordo. Então, pessoal, a dica que a gente dá com experiência nos relatos dos clientes e conosco mesmo, é que tudo que você faz é importante que você deixe as sete chaves, tá certo? Se você trabalha na sua casa, que eu acredito que seja 90% aí do público nosso que assiste esses vídeos, quando você for fazer, se você atende o seu cliente, tá certo? Em casa, e os seus equipamentos estão em, por exemplo, numa sala de estar, ou geralmente num quarto, atende ele lá na salinha, né? Com a televisão lá, atende ele lá e não deixa ele entrar no seu ambiente. Por quê? Primeiro que ele não vai valorizar seu trabalho, porque ele vai vir lá você fazer uma camisa em 30 segundos, mas ele esquece de todo o processo, de todo o treinamento, de todo o beabá que você já teve que fazer. Às vezes a pessoa acha que o que a gente conquista é a pura sorte, né? Esquece os tombos que a gente já levou. Portanto, essa é a dica que eu dou pra você. Independente se é um cliente, você faz as coisas afastadas, porque tem gente que faz o quê? Faz a arte na frente do cliente. Nós, particularmente, quando tínhamos loja em São José dos Campos, não fazíamos as artes na frente do cliente, tá certo? Porque senão ele fica duas horas cozinhando você lá e já viu, né? E aí tem gente que tem um ambiente lá numa lojinha ou em casa e fica tudo aberto lá e acaba fazendo a caneca na frente do cliente, um quebra-cabeça. E aí, com certeza, ele não vai valorizar o seu trabalho, tá certo? Portanto, tome cuidado com as pessoas próximas a você. Não abra pra que ele não possa enxergar o que você faz. E um conselho que eu dou é não fazer a arte ao lado do cliente. Faz todo um briefing. Pra quem não sabe o que é briefing, vai lá no Tio Googler e escreve briefing. Vou colocar aqui, ó. Desse jeito aqui, ó, que você escreve, beleza? Que, na verdade, resumindo, é você fazer uma tempestade de ideia, né? A gente chama de brainstorm, pra você saber tudo que o cliente necessita pra você criar arte. E aí você faz uns dois, três modelos. Com base nisso, você pode fazer um ajuste. E aí, aprovando, você roda. E não o cara ficar duas horas que fica te cozinhando, que você sabe disso. Coloca aqui nos comentários a sua experiência, pelo amor de Deus. Interaja aqui com o seu querido, maravilhoso professor, pra que outras pessoas possam evitar acontecer isso, tá certo? O cara fica lá, olha, coloca vermelho. Ai, que bonitinho, né? Coloca amarelo. Põe marrom. Preto. Aí você já começa a olhar torto pro cara. O cara mudou lá dez vezes as cores, aí quando você for ver, é o vermelho que ele quer que você colocou primeiro. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo, pessoal? Beleza? E aí ajuda com o briefing, um brainstorm, que ajuda bastante a você evitar esse tempo desnecessário, digamos assim. Ok? Cuidado com o olho gordo. De novo, ó. Cacto, ervas. E se você tem algum macete aí, alguma dica especial, coloca aqui nos comentários o que já aconteceu com você e o que você faz pra evitar o olho gordo, tá certo? Beleza? E eu tenho uma dica especial pra você aqui, pra gente finalizar. De 18 a 21 de março, ocorre a maior feira de impressão digital, sublimação, transfer, comunicação visual, plotters de grandes formatos, de pequeno formato, comunicação visual, tudo em um só lugar, cara. Lá na FESPA Brasil, ó, você precisa se inscrever urgente, cara. Tá chegando. De 18 a 21 de março, agora, de 2020. Acesse aqui, ó, fespabrasil.com.br, beleza? Bom também. Só fazer inscrição, pode levar o tio, pode levar a tia, amante, irmão, mas eles todos têm que cadastrar, tá certo? A entrada é maior de 16 anos, não pode de regata, bermuda, chinelo. É um ambiente profissional, tá certo? E uma coisa que é importante que vai ter lá de todos os stands, com muitas novidades, é a Ilha da Sublimação, com diversas palestras pra você. Palestras sobre marketing digital, dicas de vendas, vendas pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, vai ter sobre transfer, vai ter sobre comunicação visual, lá como você aplicar vinil em balões, fazer quadros, tá certo? e com sublimação, dicas de Corel Draw, com o titio Alex Falcão, sublimação, filme de recorte, mocap, cara, vai ter mocap lá em Photoshop, beleza? Vai ter também lá, que a gente tá convencendo um palestrante show de bola, a fazer caricatura lá na hora, dar umas dicas especiais pra você, beleza? De novo, ó, fespabrasil.com.br, e se você precisa de produtos para sublimação, aqui é o lugar, comunidade web, 27 anos no mercado, só acessar, ó, loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Quer aprender sublimação, Corel Draw, Photoshop, Transfer Laser, Silhouette? Temos os cursos presenciais em São Paulo, e o curso online para todo o Brasil, que você assiste no conforto da sua casa. Acesse aí, ó, comunidadeweb.com.br, beleza? Beleza? Bom também. E aí, pra finalizar o vídeo, ó, vai aparecer quatro aqui, ó, quatro opções bem bacanas pra você estudar, caso você ainda não tenha visto esses vídeos, beleza? Até mais! E não se esqueça, primeiro conhecimento, depois equipamento, meu filho! Falo isso todos os dias aqui pra vocês. Até mais!